Semana de Black Friday e eu resolvi fazer um compilado dos livros voltados para cinema que estão na promoção, com preços mais acessíveis. Geralmente esses livros têm preços bem caros, bem salgados. Então resolvi juntar aqui, vocês sempre me perguntam no privado e enfim, nas redes sociais, se livros X ou Y são válidos. Então eu fiz uma seleção com livros bons, a maioria eu li. Os que eu não li são livros que eu estou adquirindo para mim também. Então assim, vou mostrar essa listinha para vocês com dicas bem legais. Só que antes eu queria dar alguns avisos. O primeiro é que o Kindle Unlimited está por R$1,99 por 3 meses. E alguns desses livros que eu vou indicar, eles fazem parte do Kindle Unlimited. Então vale a pena assinar, está com preço muito bom. E enfim, quem já foi assinante há um tempo atrás, pode se cadastrar de novo. Então vale muito a pena. Lembrando também que assim, se você nunca usou o Kindle Unlimited, você tem 30 dias gratuitos para testar. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Também vou deixar o link de todos os livros que eu falar por aqui. Então lembrando que caso você compre algum item pelo meu link de afiliado, né? Você me ajuda a continuar produzindo, né? Outra coisa é que algumas promoções, elas acabam muito rápido. Tem a ver com estoque, a Amazon deixa duas horas, enfim. Eu não sei exatamente o tempo de cada uma dessas promoções. Então pode ser que uma ou outra coisa acabe mudando de preço quando você for comprar. Depende, enfim, da Amazon. Mas até a hora que eu gravei esse vídeo, todos os livros estão com esses preços. E enfim, são descontos muito válidos, tá? E pra saber outros descontos, é só me seguir no Instagram, no Twitter, que eu tô sempre colocando as promoções Relâmpago pra que todo mundo possa comprar os livros, enfim, o mais barato possível, tá? O primeiro livro que tá em desconto é a Experiência do Cinema, do Ismael Xavier. Esse livro que, enfim, formou muitas pessoas. É um livro, assim, que eu usei na faculdade, tá? Ele vai trazer textos teóricos, vai reunir textos teóricos, críticos, filosóficos. E, enfim, ele é muito interessante. Eu recomendo pra quem tá começando a estudar cinema, quem tem interesse em entender mais sobre cinema, sobre o olhar crítico, né? No cinema. Esse livro é muito válido. Ele tá por R$ 37,90 a capa comum. E esse livro, geralmente, é R$ 74,99. Então, assim, o desconto é bem grande. Você vai economizar 49%. Então, assim, tá bem válido. Fica a dica. Ismael Xavier, inclusive, é um dos maiores teóricos que você vai encontrar dentro do nosso país. Então, livros escritos por ele são sempre muito válidos. Outro livro que tá em promoção é o Kubrick, do Michel Simon, que tá por R$ 41,90 e, geralmente, custa R$ 69,90. Pra você que é fã do Kubrick, esse é um livro muito válido, né? Então, fica a dica também. Outro livro que tá na promoção é o Hitchcock Truffaut. É uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock, né? O Truffaut era um grande fã do Alfred Hitchcock. Então, o livro tá por R$ 60,70. Geralmente, ele fica ali na casa dos R$ 70,00. Então, não é um desconto gigante, mas é um desconto válido. Outro livro que tá na promoção é o Praxis do Cinema, do Noel Burke. Ele tá por R$ 31,18, geralmente, ele custa R$ 52,40. Então, é outro livro de formação que é bem interessante. Outro livro do Ismael Xavier que tá na promoção é o Discurso Cinematográfico. Ele tá por R$ 29,90, ou seja, tá com preço super acessível. E o preço normal do livro é R$ 49,90. Lembrando que, assim, textos do Ismael Xavier são sempre muito válidos. Outro livro que é de um grande teórico é o Realismo Impossível, do André Bazan. Que tá por R$ 32,20 e ele também custa em torno de R$ 59,80, R$ 59,90. Então, tá com um grande desconto. Voltando a falar do Hitchcock, o livro Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose está... O livro físico, gente, por R$ 9,00. Assim, é impressionante. Pra quem se interessa em saber como foi os Bastidores de Psicose, Esse livro que, assim, ele tem... Toma suas liberdades, mas é um livro interessante. Outro livro básico de formação é o Que é Cinema, do Jean-Claude Bernadette, que tá por R$ 28,50. E o e-book, ele tá por R$ 9,90, então também fica essa dica. E, geralmente, o livro físico custa R$ 39,00. Então, é uma outra dica bem válida. Pra os fãs de Volta para o Futuro, o livro de Volta para o Futuro, os Bastidores da Trilogia, Tá por R$ 37,90, a versão em capa dura, tá? É um livro bem bonitão, então, pra quem é fã da trilogia e que quer entender melhor como funcionou os Bastidores, Tá com um preço bem válido, porque o livro custa R$ 69,90. Outro livro de filme é o Sexta-feira 13, Arquivos de Crystal Lake, Que tá por R$ 54,90 a capa comum e, fiquem surpresos, a capa dura está por R$ 30,30. E é um livro também que custa R$ 69,90. Pra os fãs de Twin Peaks, o livro de Twin Peaks tá na promoção, né? O Twin Peaks Arquivos e Memórias, agora podemos voltar ao lugar. Ele está na versão capa dura por R$ 37,80 e é um livro também de R$ 59,90. Também tem o 2001, Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima, Um livro de capa dura por R$ 44,30. E esse livro, olha o desconto, gente, ele é R$ 89,90. Ele é bem caro. Também tem o Mulheres Atrás das Câmeras, As Cineastas Brasileiras, de 1930 a 2018, Pra quem quer entender melhor o cinema brasileiro, através da perspectiva das cineastas, né? Conhecendo um pouco mais das cineastas brasileiras, eu acho um livro bem importante. Ele tá por R$ 41,90, é um livro de R$ 64,00, né? E também o Território Lovecraft e a capa dura tá por R$ 29,90. Tá um preço bem bom porque esse livro geralmente também é R$ 59,90. Eu falei já bastante desse livro, dessa série aqui no canal, né? Então fica a dica. E aí, eu como boa roteirista, né? Não ia deixar de falar dos livros de roteiro e tem bastante coisa. Tenho lições de roteiristas que tá por R$ 48,29 e o preço normal do livro é R$ 69,90. Eu não li esse livro, tá? Mas é um livro que tá na minha lista, então é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Eu vou, inclusive, ver se eu consigo comprar nessa Black Friday. Outro livro é o Na Sala de Roteiristas, conversando com os autores de Friends, Mad Men, Game of Thrones e outras séries que mudaram a TV. Ele tá por R$ 41,40 e é outro desses livros de R$ 59,90, né? Aí tem a bíblia do roteirista, que é o Story, do Robert McKee, que tá por R$ 60,70. Você pode pensar, nossa, que caro. Mas, gente, esse livro custa em torno de R$ 79,90. É um livro bem caro, que nunca fica em promoção, assim, nunca tem uma promoção muito grande. Então, tá com um preço razoável, tá? Eu já vi esse livro por esse preço antes, então, assim, às vezes ele fica nessas promoções. Eu já cheguei a achar esse livro por R$ 55,00. E esse é em português, a minha versão é em inglês, então eu acho que vale muito a pena. O A Jornada do Escritor, né? Que, enfim, esse livro também é uma base pra quem quer entender Jornada do Herói. Esse livro, ele faz um... enfim, ele traduz o que é A Jornada do Herói como a gente conhece. Usando os filmes de Hollywood, então é muito válido. Ele tá com um preço bem bom, ele tá por R$ 50,00. Esse livro é R$ 89,90. Ele é mais barato do que R$ 50,00. Eu só vi na Feira da USP que o frete era tão grande que assim... Mas é um livro da Aleph com uma edição bem boa e bem bonita. Eu recomendo muito, sabe? É um desses livros que roteiristas deveriam ler. Outro livro que eu sempre recomendo é o Sobre a Escrita do Stephen King. Ele tá por R$ 29,90. E ele geralmente é R$ 39,90. Eu indico esse livro não só pra roteiristas, mas pra qualquer pessoa que se interessa por escrita, tá? Então fica a dica. Vale muito a pena, de verdade. Outro livro de roteiro é o Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela do Robert McKee. E qualquer coisa do Robert McKee vale a pena a gente ler. Ele tá por R$ 43,60 e ele também é R$ 69,90. Outro livro que tá em promoção e que é assim, tipo, pra muitos... A segunda bíblia, né, do roteiro é o Manual do Roteiro do Seedfield. É um livro difícil de se ler, mas é um livro importante pra quem quer entender narrativa clássica hollywoodiana, sabe? Tem todas as formulinhas, assim, é bem válido. Ele tá por R$ 46,90 e o preço normal desse livro é R$ 62,90. Então, essas são as minhas dicas. Tem muito livro de literatura, né, de ficção. Tem muito e-book também que tá na promoção. Então, assim, eu vou tá colocando essas indicações, né, no Twitter e no Instagram. Se você quiser, segue lá. Eu geralmente boto, né, as indicações de coisas que eu li, que eu conheço e que eu recomendo. Mas tem muita coisa. Então, essas são as minhas dicas, né? Se você usar meu link da Amazon, você sabe que tá aqui contribuindo pro canal e eu agradeço bastante. Então, é isso. Boa Black Friday. Não gastem mais do que vocês podem gastar. E é isso. Tchau!